Foram divulgados hoje os dados coletados até o momento na investigação do acidente aéreo que matou o candidato à presidência Eduardo Campos e outras seis pessoas. De acordo com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, ainda não é possível saber as causas do acidente. A investigação da aeronáutica está em fase final de coleta de dados. Os militares ressaltaram que não há conclusões definitivas sobre as causas do acidente, que matou o ex-candidato à presidência da República, Eduardo Campos, e outras seis pessoas. A aeronave em que estava o político pernambucano caiu perto da base aérea de Santos no dia 13 de agosto do ano passado, depois de arremeter, procedimento em que o avião volta a subir momentos antes do pouso. Até agora, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos enviou uma recomendação à Agência Nacional de Aviação Civil. A aeronáutica pediu à ANAC que verifique se pilotos e copilotos brasileiros possuem um treinamento específico para os modelos de aeronaves que pilotam atualmente. Investigações preliminares mostram que o piloto e o copiloto mortos no acidente não possuíam treinamento específico para pilotar o modelo da aeronave de Eduardo Campos. Essa transição do copiloto e do comandante, a gente verificou que eles não tinham essa transição. A gente recomendou à ANAC se assegurar que os outros pilotos que tenham a mesma habilitação no Brasil e operem esse tipo de aeronave tenham passado pelo que o certificador primário fala, que é o treinamento de transição e de diferença. O relatório preliminar também indica que a rota de manobra e aproximação do avião à pista de pouso foram diferentes das determinadas no regulamento. O texto ainda aponta que o avião estava em plena condição de voo na hora do acidente e que havia condições meteorológicas para o pouso. Até agora, no presente momento, a gente não identificou nenhuma falha técnica na aeronave. Ela estava na configuração de voo e os atuadores, os reversores, FLAB, comandos de voo, estavam de acordo com o voo. Com relação à falha humana, a gente não pode afirmar que houve falha humana ainda. Então esse é o próximo passo, é o passo da análise. E mais uma última informação, a Agência Nacional de Aviação Civil informou agora há pouco que o piloto e o copiloto que estavam na aeronave tinham licença e também habilitação válidas no momento do acidente. E aí